com o Al Nogueira. Quem, quem se é o ladrão, será que morreu? Quem fez a religião, foi quem criou a guerra De quem é a razão, quando a razão erra Quem atirou primeiro, quem inventou o juro Qual o primeiro fevereiro, qual o primeiro muro Quem fez o primeiro pão, quem não dividiu Quem inventou a prisão, será que nela dormiu? Quem fez a religião, foi quem criou a guerra De quem é a razão, quando a razão erra Quem fez a religião, foi quem criou a guerra De quem é a razão, quando a razão erra Quem fez a religião, foi quem criou a guerra Quem fez a religião, foi quem criou a guerra Quem fez a religião, foi quem criou a guerra